Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. SBT transmite dois jogos ao vivo hoje, 03. Veja os detalhes. O SBT terá uma terça-feira, 2, super movimentada com Champions League e Libertadores, em confrontos decisivos. Na principal competições de clubes do mundo, o Liverpool encara o Villarreal, fora de casa com uma boa frente. Um pouco mais tarde, o Palmeiras tem presença garantida na grade da emissora, encarando o independente petrolero em solo boliviano. O confronto da Champions entre o Submarino Amarelo e os Reds ocorre às 16h, de Brasília, com o SBT abrindo a jornada 15 minutos antes da bola rolar. Em função ter vencido o jogo de ida em Anfield por 2 a 0, o Liverpool pode até perder por um tento, que mesmo assim avança a final. Os espanhóis cabem uma vitória de três tentos de diferença para ficar com a vaga, ou um triunfo por dois gols para forçar as penalidades. Ditando o ritmo no futebol sul-americano, o Palmeiras entra em campo às 21h30, de Brasília, e precisa de uma vitória para selar sua classificação antecipada no grupo, a da Copa Libertadores. Sobrando até o momento, o time de Abel Ferreira goleou o oponente no jogo do primeiro turno pelo placar de 8 a 1, no Allianz Parque, e tenta manter o 100% de aproveitamento. O jogo também vale a manutenção da invencibilidade fora de casa no torneio, que pode chegar aos 18 duelos. Na partida do Verdão, o SBT transmite para todo o Brasil, exceto para Minas Gerais e Espírito Santo, uma vez que América Mineiro e Atlético Mineiro se enfrentam também pelo torneio continental. Na ida foi 8 a 1, mas agora tem a altitude de Sucre. Será que o Palmeiras continua passeando e carimba a classificação? A resposta vem na próxima terça, 3, às 21h15, aqui no SBT Transmissão para todo o Brasil, exceto MG, IES, hashtag libertadoresnoshpictur.twitter.com, o VQ, SBT Esportes, arroba SBT Underline Esportes, Mayun, 2022.